Oi gente, nesse vídeo eu gostaria muito de receber a opinião de vocês se vocês, o que vocês pensam sobre o assunto eu sei que tem muitos fiéis acompanhando o canal e quando eu li isso, quando eu fiquei sabendo dessa informação pensei em vocês e sobre o que vocês pensam disso escutam só gente a igreja católica cancela milhares de batizados isso por causa de uma só palavra pra mim, essa decisão é uma loucura escutam só porque eles cancelam esses batizados por mais de 10 anos Andrés Arango batizou milhares de bebês como pastor de sua parroquia de Phoenix, Estados Unidos agora a diocese católica de Phoenix está chocando os fiéis da parroquia de São Gregório Gregório, isso com aviso oficial gente todos os batismos desse pastor são inválidos só por causa de uma palavra errada agora lógico depende de vocês né vocês são fiéis e tal então gostaria muito de saber se vocês, se pra vocês essa palavra faz tanta diferença também escutam só o site diocesano explica que o padre tinha feito dos bebês novos parroquianos com as palavras nós vós batizamos em nome do pai, do filho e do Espírito Santo exceto que os líderes da igreja insistem que deve ser eu e não nós é uma declaração Dom Thomas Olmsted explicou a decisão assim não é nós a congregação que batiza uma pessoa é Jesus Cristo o único Ele que tem todos os sacramentos à sua disposição e assim também realiza o batismo então ele trocou as palavras para a igreja católica o batismo é o primeiro de sete sacramentos pelos quais as pessoas são lavadas do pecado original Adão e Eva com o qual nasceram Olmsted pediu desculpas aos fiéis envolvidos lamentamos muito esse erro que tem um impacto sobre a vida sagrada de muitos de nossos fiéis não creio que o padre Andrés tenha feito isso de propósito para privá-lo da graça do batismo e do sacramento todos aqueles batizados feitos por pelo padre Andrés Aronga até 17 de junho de 2021 não são portanto membros oficiais da igreja católica desde então o padre Andrés renunciou ao cargo de parroco da parroquia de São Gregório em uma carta aberta ele lhes pediu perdão entristeze-me indizivelmente que eu tenha realizado batismo inválidos e que meu erro tenha afetado tantas pessoas vou usar toda a minha energia para curar e ajudar as pessoas afetadas pois é o que vocês pensam disso gente? o que vocês acham disso? estou curioso realmente pelos seus comentários vocês sabem que eu assim para mim Deus é isso aqui que a gente vê ao redor da gente a natureza o céu o vento o sol tudo isso é um complexo o que é muito mais forte do que a gente muito mais uma sabedoria ao redor da gente que não faz a gente não faz nem ideia do tamanho desse dessa profunda sabedoria de tudo é esse é para mim o Deus muitos para vocês o Deus se encontra na igreja o batizado é importantíssimo etc eu entendo isso para mim isso aqui isso aqui tudo quando eu posso respirar quando eu posso ver o sol para mim é isso certo gente o meu colo é a natureza entende agora sou curioso pelos comentários de vocês o que vocês pensam sobre isso eu sei que tem muitos fiéis aqui acompanhando também sou muito grato a todos vocês né e quero ver o que vocês pensam disso se realmente eles estão agindo de forma correta vocês também pensam dessa forma ou vocês dizem pois é ele se enganou tal mas já que durante 10 anos não foi observar tal deveriam deixar passar mas vamos ver estou curioso gente forte abraço até no próximo vídeo tchau